Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver no título, o vídeo de hoje é diferente. Vou estar aqui mostrando pra vocês como faço a minha sopa. Então gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, já começa dando seu like aí pra mim, tá? Se você causa paraquedas aqui, se inscreve no meu canal, tá? Você fica por dentro de tudo. Então, eu sou a Bia Nascimento e aqui somos o canal Família Projeto de Deus. Então gente, eu não vou estar falando muito, mas sem mais delongas, simbora logo ver como é que eu faço a minha janta de hoje, tá bom? Simbora comigo! Gente, aqui eu já cortei a costela, ó. Já cortei. Eu não cortei muito, porque como só é pra mim e pra ele, então essa quantidade é o suficiente, tá? A quantidade vai ao seu gosto aí. Também aqui eu já cortei, já, aqui, batatinha e cenoura. Aqui, metade de um tomate. Gente, aqui é uma batatinha média e metade de uma cenoura pequena. Aí aqui eu cortei metade de uma cebola e aqui é dois alhos. Aí aqui na panela de pressão eu começo a colocar azeite, a quantidade que você acha que é o suficiente para refogar. Já coloquei a cebola e o alho. Gente, eu tô sempre pausando o vídeo, porque gravar com a mão só não é muito bom, né? Meu esposo tá ali com a minha bebê, tá com ela pra mim poder fazer aqui a janta. Então, por isso que eu sempre tô pausando, mas é até melhor, porque o vídeo fica muito longo, né? Então aqui já tá a cebola, o alho e o azeite. Aí agora eu vou levar pro fogo pra tá dourando, pra dar uma refogadazinha, né? Aí aqui eu vou tá deixando dar uma refogada, quando ele dourar um pouquinho eu coloco a costela. Já deu uma leve dourada e agora eu vou adicionar a costela. Aí eu vou deixar pegar um pouco o alho com a cebola na carne e depois eu tô adicionando os tempeiros. Já deu uma refogada na carne, então eu vou adicionar. Uma colher de chá de curry. Uma colher de chá de pimenta do reino. Essa pimenta aqui, ela tá misturada com cominho. Eu gosto muito. A colher de chá não é muito cheia, tá? O tempero, gente, vai a gosto. Eu tô adicionando, porque meu esposo gosta de muita coisa de comida picante mesmo. Eu também gosto, é por isso que eu tô adicionando essa quantidade. Também agora eu adiciono... Uma colher de chá de salsa desidratada. Vou dar uma mexida aqui. O sal. O sal é a gosto também, tá? Vou acrescentar também o tomate. E já vou adicionar os legumes. Eu já adiciono, porque como a costela é mole, então não dá tempo de cozinhar. Aqui vou adicionar os legumes, a batatinha e a cenoura. Aí aqui, gente, é um segredo, ó. Quando eu tô cozinhando, que eu quero fazer as coisas mais rápido, eu já coloco água pra ferver, ó. Pra me ajudar. Então, essa água fervendo, eu já vou colocar lá na panela, porque aí adianta, né? Aí eu coloco essa quantidade, né, até cobrir a carne. E aqui eu vou deixar pegar pressão, 10 minutinhos. Aí daí eu desligo pra ver como é que tá. Então, depois eu venho aqui mostrando pra vocês, tá? No momento aqui que eu coloquei a água, eu vou também colocar o colorau. Já ia esquecer de mostrar pra vocês. Uma colher de chá. Aqui, gente, eu vou tá colocando esse tempero aqui, ó. Esse tempero aqui, ele é, ó, ele é um tempero completo também, ó. Já vem, tem cebola, tomate, tem um tempero bem, deixa um gostinho bem especial na comida. Então, eu vou tá colocando a gosto. Gente, já adicionei também aqui, é, duas folhas de cebolinha verde também. Eu já coloco, tá? Tem gente que deixa pra colocar no final. Eu coloco o louco porque eu sinto que o gosto pega mais rápido assim. Então, pronto, gente. Aí agora é só esperar cozinhar. Pronto, gente. Eu já adicionei o macarrão. Então, eu vou esperar agora cozinhar e venho mostrando pra vocês. Gente, a sopa já está pronta, ó. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.